A gente presta atenção nessa, hein? Uma dupla tomou uma moto de assalto próximo ao quarto anel viário, ali na Grande Fortaleza, não é? E resolveu ali esconder o veículo em um matagal. Após algumas horas, os bandidos resolveram retornar ao local pra pegar a moto. O que eles não sabiam é que a polícia tava de campana, só esperando os bandidos chegarem. O resultado? O Ander Gomes conta pra gente aqui, ó, na tela. Observem bem esses dois indivíduos que vão sendo retirados do xadrez da viatura do raio. Eles vão ser conduzidos aqui para o interior do 30º Distrito Policial. Eles são os principais suspeitos de terem praticado um assalto à mão armada, há algumas horas, na Avenida Catolé, nas proximidades do quarto anel viário. A informação que nós obtivemos é de que eles estavam trafegando em uma motocicleta que está estacionada mais à frente. motocicleta de placas quentes, que inclusive, segundo um deles, foi pedida emprestado a um amigo. E eles passaram a praticar assaltos. Nas proximidades da Avenida Catolé, com o quarto anel viário, lugar onde, infelizmente, o índice de assaltos é alarmante devido à questão da escuridão, devido à questão do matagal extenso que existe naquele local. Eles, então, abordaram o cidadão que estava trafegando nesta motocicleta. As informações que nós obtivemos é de que eles estariam inicialmente armados, deram a voz de assalto e subtraíram esta motocicleta do cidadão. A partir daí, eles empreenderam fuga. Foram até o bairro Alto Alegre, que fica também na área da Grande Messejana, e lá, chegando em um matagal, eles esconderam esta motocicleta. Algumas horas se passaram e eles retornaram na mesma motocicleta que foi utilizada para a prática do assalto, para ir buscar a motocicleta que eles haviam deixado no matagal. Só que não contavam eles que a motocicleta era rastreada por um aplicativo, o proprietário da motocicleta já havia informado a polícia, e os policiais do raio que estavam realizando o patrulhamento naquela região já estavam os aguardando. No momento em que os policiais do raio chegaram, foi justamente o exato momento em que eles também foram até o local para ir buscar a motocicleta que havia sido tomada de assalto por eles. E o resultado foi justamente este, a prisão de ambos e a condução aqui para o 30º Distrito Policial. Com relação à arma de fogo utilizada pela dupla, a polícia não encontrou. Ao que tudo indica, eles já haviam escondido essa arma de fogo em um outro local e haviam ido tão somente buscar a moto, que eles, como se fala no linguajar, na gíria popular, haviam deixado esfriando. Esfriando é justamente o termo que é utilizado para a questão das motocicletas que têm o aplicativo, que têm um rastreamento. Ou seja, a motocicleta é deixada em um local de difícil acesso, na grande maioria das vezes, e durante o período de algumas horas eles ficam observando, para que eles se certifiquem que a motocicleta não tem rastreamento. Caso a motocicleta tenha rastreamento, na grande maioria das vezes, o proprietário logo aparece acompanhado da polícia e faz a retirada do automóvel do local. Eles acreditavam que esta moto não estava sendo rastreada e resolveram ir buscá-la. Só que quando chegaram lá, acabaram se deparando com os policiais do raio, que lhes deram a voz de prisão e os conduziram agora para serem autuados aqui no 30º Distrito Policial. Wander Gomes, para o Cidade 90.